O sistema tributário brasileiro é bastante complexo, tanto que às vezes a gente se perde em meio a um embaranhado de siglas e tributos. E quando o assunto complica, a gente recorre a quem? As crianças, claro. Elas têm resposta e solução para tudo. Nós conversamos com a Isis e o Felipe sobre impostos e eles contaram o que fariam com esses recursos se tivessem a oportunidade de investir a faixa presidencial. Olha só! Meu nome é Felipe e eu tenho oito anos. Meu nome é Isis e eu tenho oito anos. Felipe, o que são impostos? Impostos? São... são o que a gente paga? O que você acha que o governo faz com o dinheiro que ele arrecada da população? Eu acho que eles constroem várias coisas importantes para as pessoas, né? Principalmente para as crianças. E você acha que esse dinheiro é bem gasto? Às vezes eles pegam o dinheiro, eles pegam o nosso dinheiro e fazem outras coisas, não pegam o nosso dinheiro. O que eles fazem? Tipo, eles falam que vão construir um hospital e não constroem. Pega o dinheiro e faz para comprar jatinho, para de barra, etc. E o que você acha disso? Um robo! Quanto que você acha que o Brasil consegue arrecadar de imposto cobrado da população? Eu acho que mais de 100. Dez mil? Dez mil por? Mês. Isis, você acha que a população, ela deve ajudar a decidir como que o dinheiro do imposto vai ser gasto? Eu acho que sim. Porque da opinião de o que eles devem construir, deve ser uma ótima ideia. Principalmente se eles não lembrarem de uma coisa que eles podem construir, aí tem uma pessoa com opinião. Você acha que os pobres e os ricos, eles devem pagar o mesmo tanto de imposto? Sim. Sim? Por quê? Porque pobre e rico é a mesma coisa, eles são pessoas do mesmo tempo. Acho que é bom, porque os pobres têm menos dinheiro. Por que você acha que o Brasil está passando por uma crise financeira? Porque o governo, ele pega o nosso dinheiro para fazer outras coisas, não necessário para a gente. Acho que é porque eles gastam muito comprando coisas, pagando contas, ou porque talvez assaltos. Porque hoje em dia tem muitos ladrões por aí. E no governo, você acha que tem ladrões? Não. Bem difícil deles entrarem, mas às vezes eles podem, né? O que precisa ser feito para resolver esse problema no Brasil, então, da crise? Precisa diminuir um pouquinho dos impostos. Um, cinco por cento. Ize, se você fosse presidente do Brasil, como que você gastaria o dinheiro dos impostos? Construindo mais escolas, hospitais, casas, apartamentos. E se você fosse presidente, você pagaria impostos? Presidente? Não, eu não pagaria impostos. Não? Não. Por que? Porque eu sou presidente, ué. Não. Não. Não.